Então galera, vamos lá, mais uma partida, sejam bem-vindos. Vamos começando aqui, lembrando que o nosso oponente à direita saiu com a bomba de cena. Então, obviamente, nem sempre ela vai ter cena na mão, pode ser a única cena que ela tenha jogado. E aqui a gente só temos uma cena, então vamos segurar ela. Vou forçar aqui esse duque, esse duque, a gente tinha também aqui o terno de liso. Eu vou segurar aqui e tentar forçar a doa cena pra cima dela. Também a gente temos essa única cena, o oponente ali já virou dois ais. Passamos, não temos um ais, ok? Temos aqui três, a gente vai ter que jogar a cena forçada, passou no duque e ais. A gente temos aqui três bombas. Eu sempre falo também que o jogo aqui inicial, quando sai com uma bomba forçada, é um jogo bem difícil. Isso aqui, não sei o que eu estava pensando, se virava duas quadras, dois duques, jogou certo. Acabou jogando aqui a cena ainda. A cena vai entrar a quina, a gente só temos a bomba. Passou, nosso parceiro está na vez. Eu vou forçar esse duque aqui. O duque vai fazer forçar ela a quebrar a cena, porque ela não tem duque. E a gente deixa o nosso parceiro no jogo. O liso aqui é nosso, a gente vai quebrar ele, tá galera? O liso é nosso, deixa eu ver. Se a gente quebrar o liso, deitar a quina vai entrar a terno, quina entra também ais. E o liso de terno também entra ais. Então eu vou ter que fazer essa jogada aqui, com o nosso parceiro bater. Era arriscado. Partida fechada. A gente estava batendo os dois pontos. Era um pouco arriscado a gente deitar a quina, porque poderia atrapalhar o nosso parceiro, que eu acabei não sabendo qual era a última pedra dele. Mas vamos lá, o jogo começa agora. Nosso parceiro saiu de cena. A gente vai segurar essa cena aqui pra ele. Se a gente tivesse terno de quadra aqui, seria a pedra ideal, né? Porque a quadra sentar na nossa mão. Vou passar esse duque. O duque é duro. Se a gente jogasse o ais, era um no quais. O duque é duro pro nosso parceiro ali, como vocês estão vendo. Ele acabou virando duas cenas, ok? Como falei, a gente não vai quebrar a cena dele. Vamos segurar. Se a gente deitar o liso, não tem como aqui jogar duque, que quebraria o jogo do nosso parceiro. Se a gente botar o duque, o duque entra até. Já está na mesa também, né? Não, o duque entra ais. Vou botar esse duque, porque o duque vai entrar um ais. Entra um ais mole ali. Quadra, ok. Talvez o nosso parceiro está pedindo essa pedra aqui. A gente, é uma coisa também perigosa, né? Forçar essa cena, que é um garante pra ele. Ó, ali virou dois ais. Jogou uma pedra muito boa. Se ele vira duas quadras, ia atrapalhar o nosso parceiro, né? Claro que a gente ia botar essa cena de quadra. Eu não ia rolar a bomba de quadra. Ali rolou... Aqui agora que são elas. Eu não vou deitar a quadra, porque tem terno fora e terno. Se eu botar, vai atrapalhar o meu parceiro. Vou passar essa cena aqui. A cena vai entrar... Ó, acabou passando o meu parceiro. A gente tinha que fazer essa jogada, né? Meu parceiro acabou passando, mas o outro foi junto. Bota a quadra, parceiro. Vai, estava botando o quadro no jogo todo. Isso! É, mas matou. Acho que ele matou minha bomba aí. É. Ele fez a jogada certa. Tinha que ter jogado essa quadra. E acho que ele está no jogo ainda. Ó, fechamos. Ele está... Bateu de bomba. Isso aí. Ele fez a jogada certa. Partida fechada. Tem que ter passado essa quadra mesmo ali. Jogou demais. Curti. Gostei do estilo de jogo do meu parceiro. Vamos lá, né? Não temos cena. Nem terno. Não temos azul. Nem amarelo. Até rimou. É. Três ais. Três quadras. O terno, a gente, como eu falei, não tinha. Não passou. Ok? É. Nosso oponente saiu. Mas o meu parceiro tem que quebrar esse terno. Ok? Quebrou. Botou quina. Se a gente segurar esse... Essa quadra aqui, vai atrapalhar o oponente lá. Essa quina aqui, a gente vai rasgar aqui sem dó, né? Porque nessa quina vai entrar terno. Porém, no duque também entra. Ó. Aqui, o oponente virou o jogo legal. Dois duques. Força a entrar o terno. Vou virar essa bomba de ais. Deixa eu ver. Torcer pra... Deixa eu ver. Cai... Nossa, não caiu. Esse cai quadra aqui, meu filho. Agora vai entrar... Passou. Só os dois ali. Tem cena. Bota um... Bota um lá. Deixa eu ver. Quina tá na mesa. Bota um ais, não. Ais tá na mesa. Opa! Quina. Rapaz. Rapaz. Será que é a outra cena do meu parceiro? Isso aí, parceiro. Agora tem que ficar a chover. Aqui a gente não tem nada pra fazer. O oponente lá só tá com uma. A quina ali é dura. E o oponente lá bateu. Partida fechada. Rapaz, o jogo ficou nas últimas aqui, hein? Ia ficar com as pedras na mão. Temos três bombas. Duas bombas secas aqui, ó. Já passou no liso. A gente... Deixa eu ver. Por enquanto, temos todas as pedras, né, galera? Essas bombas aqui a gente vai segurar até o final. O terno aqui é o nosso último terno. Como aqui já passou no liso, eu vou segurar esse liso. Não vou quebrar o meu liso. Meu parceiro tem que saber jogar, né? Ó, se tiver com duque liso, vira dois liso. Não virou. Aqui será que vai virar dois ais? O certo é dois ais, né? A não ser que você tenha mais liso aí, meu filho. Vamos lá. Ó, jogou muito, jogou muito. Enrolei a bomba de ais. Meu parceiro tem que quebrar o ais caso ele tenha, né? Vamos ver. Vamos ver se meu parceiro joga... Inicialmente vi que meu parceiro joga bem. Ele tem que quebrar esse ais caso ele tenha. Ó, jogou terno. Terno é duro. Ó, terno era duro. Terno entra ais. Tem que ver a quebrada de ais vai entrar quina. Então, não tem que pensar aqui, vai ser liso mesmo. Porque ela não tem niso, ela quebra esse terno. Meu parceiro passou, mas eu jogo nas duas pontas. Torcei pra entrar cena. Se entrar cena, acho que a gente... Deixa eu ver. É, entrou a bomba, vou forçar aqui, ó. Porque aqui não tem niso. Só nós dois tem niso, ó. Só nós dois tem niso. Então, o liso de cena tá lá na mão dela. Dele, né? Deixa eu ver aqui. Se ele jogar na quina, vai ser... É, vai ser interessante. Ó, interessante. Eu vou fazer isso aqui, cara. Ih, calma aí. Duas... É, eu vou fazer isso aqui. Agora vai arriscar. Ele tá perto na mão dele, ó. Viram só? Vamos fazer isso ou fazer outra pedra. Eu ou outro duque. O duque era a pedra certa de ter jogado. Não jogou? Ganhamos a partida. Então, é isso daí, galera. Vou botar aqui, eu fico. E vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Valeu, tchau, fui!